É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito. A noite começou boa, mas não terminou bem Gasta mil numa balada, mas não come ninguém Gasta mil numa balada, mas não come ninguém Gasta, gasta, gasta mil numa balada, mas não come ninguém Mas não come, 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 come ninguém Ô Murila Azevedo, depois que tu voltou pesado ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela? É a fonte do funk, porra Tem uns cara da minha quebrada, mas não vou dizer quem Tem uns cara aqui na balada, mas não vou dizer quem Rodeado das gostosas achando que tá no harem Rodeado das gostosas achando que tá no harem A noite começou boa, mas não terminou bem A noite começou boa, mas não terminou bem Gasta mil numa balada, mas não come ninguém Gasta mil numa balada, mas não come ninguém Gasta, gasta, gasta mil numa balada, mas não come ninguém Mas não come, 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 come ninguém